O Negrão, já que a gente estava citando aí o bilionário George Soros, ele que tem uma atuação política também, ele é muito atuante politicamente, apoiou bastante o Joe Biden, você acredita que há algum interesse ali em fazer essas declarações? Ele falou que civilização pode não sobreviver à guerra da Ucrânia, tem criticado bastante ali a Rússia, quando a guerra acabar, o que eventualmente vai acontecer, nós nunca voltaremos ao status que éramos antes, ele sendo um grande investidor, o que isso pode prejudicar ele, já que a margem dele está muito ligada aos democratas também, o que traz de interesse de George Soros? Não, eu acho que o George Soros tentou mandar um recado para o mundo ocidental também, que falou que ninguém vai ganhar se esse conflito continuar, isso está meio que claro, só falta o Joe Biden tomar ciência disso, mas falta o Joe Biden tomar ciência de tanta coisa, não sabe nem que estado ele está, quanto mais está a guerra da Ucrânia. E eu acho que ele quis dizer isso, realmente está sendo, e nós temos a economia para avaliar melhor, mas o que eu vejo de longe é assim, estão fazendo fissuras na macroeconomia, fissuras ainda, que podem se transformar em rachaduras e podem quebrar o dique da economia mundial e todos nós nos envolvermos em uma inflação muito alta, até em uma hiperinflação. Repare o que está acontecendo com a criptomoeda. Eu vou falar mais uma coisa aqui, se a guerra durar um ano, a criptomoeda vai deixar de ser investimento, entendeu, viável, pode futuramente recuperar, mas porque é um ativo que depende muito da confiança, é muito volátil, depende também da comercialização internacional, tudo isso é prejudicado. Se considerarmos a nova onda da pandemia na China, que ninguém tem a menor noção de como está, os dados que a China divulga são absolutamente falsos, não tem conexão com a realidade, como agora estão falando que morreu só 5 mil mortos em dois anos de pandemia, num país com mais de um bilhão de habitantes, onde nasceu a pandemia, então a gente nunca sabe direito como está afetando a economia da China, porque, na verdade, quem está segurando o planeta agora é a China, porque ela continua ali dando um oxigênio para a Rússia, e ao mesmo tempo mantendo a nossa manufatura funcionando, porque a indústria do mundo inteiro depende da China, a indústria farmacêutica, a automobilismo, mesmo que não tem base lá, depende dos insumos feitos pelo chinês, num grande erro daquela moda do outsourcing que os Estados Unidos liderou aí. Então, nós temos duas situações dramáticas. A China, que é a reserva da manufatura mundial, com problemas, a gente não sabe qual o tamanho do problema, e a Rússia, que é a grande reserva energética da Europa, também com problemas estruturais ali. Eu acho que a melhor coisa, o caminho, seria pressionar por um tratado de paz, pelo fim do conflito, independente de quem teria que fazer mais concessões que o outro. A extensão do conflito é ruim para todos, inclusive para o maior patrocinador, que é o Joe Biden, porque ele também está mal lá nos Estados Unidos, muito mal. Mas a gente... Eu tenho muita dúvida se o Joe Biden sabe exatamente o que está acontecendo no mandato dele. Me passa assim... Eu acho que ele está totalmente lelé para usar inopopular, Isabela. Eu acho que ele está muitoником do dinheiro, A CIDADE NO BRASIL